Perguntas de melhores amigas, check. Quem tem mais contatinhos? Quem é mais carinhosa? Quem é mais provável de fugir de casa? Quem tem a maior probabilidade de casar primeiro? Quem pega mais gente? Quem tem a maior probabilidade de se divorciar primeiro? Quem dá mais PT? Quem é a mais empolgada? Quem tem a probabilidade de terminar 2020 namorando? Quem tem a probabilidade de ser presa? Quem é mais provável de ir em um encontro arranjado? Quem é mais provável de começar a usar drogas ilícitas? Quem é mais provável de flertar com o professor? Quem é mais provável de transar no primeiro encontro? Tu não me conhece, tu não é da minha quebrada, tu não me conhece, tu não conhece meus rolos. Meu, tu não me conhece, velho. Eu sou bandida, eu... Tu não me conhece. Você não pode falar palavrão não, né? É, não pode, não pode falar. Qual os palavrão que não pode falar? É. Rapariga. Que mais? O que que eu faço agora? Olha dentro dos olhos dele, de baixo pra cima. Agora sorria. Você mostra os dentes. Agora passa a mão no cabelo suavemente, jogando ele pra trás. Isso. Gente, esse aqui é um barulho de um caminhão. Esse eu errei. Esse aqui é um barulho De um carro. E esse de um caminhão. Tô brincando, gente. Eu falo bilíngue, mas eu nem falo inglês fluente. Mas eu sou bilíngue. Eu sou bilíngue. Falo português e a língua dos anjos. Para com isso, espiritual. Para namorar comigo tem que ter... Tem que ter o quê, Vitória? Tem que ter... Tem o quê? Tem que ter paciência e esperar eu fazer 18 anos. Ah, muito bem. A pessoa chegou em mim e falou assim... Ai, você não vive sem mim. Se liga, parça. Eu não vivo sem oxigênio. Ô, gado 434. Não, eu não sei falar. Eu não sei falar. Alô? Eu queria falar com uma pizza. É... Não, é da pizza. Alívia. Se vocês vendem pizza... Vou fazer um desabafo aqui com vocês, povo. O meu sonho de garota tiktok é fazer aquelas transição que joga a cabeça assim pra baixo, sabe? E busca aqui depois. Ó. Bufo. Não foi, né? Eu sei que não foi. Eu sou um desastre. 1, 2, 3 e... Bufo. É impossível, cara. É impossibilidade. Vou puxar agora. Foi? Tem. É, eu sou uma piada pra esse site. Desisto. Ô, mãe. Mãe. Fala, Brice. O que que é? Quer dizer que eu tô com problema? Eu queria, assim, tua ajuda. Ó, se é um problema financeiro, faz vaquinha online. Não é dinheiro não, mãe. Eu tô apaixonada e eu não sei se a pessoa tá me correspondendo, entendeu? Eu não sei se a pessoa tá me correspondendo, entendeu? Pera pra mim. Eu sou feia? Era melhor que fosse problema financeiro. Não, mãe. Eu não sei o que que é. Uma coisa que eu tô sentindo aqui que aperta no meu peito. Engordou pra cacete, sutiã. Não é isso, mãe. Para. Eu tô falando sério. Eu preciso entender o que que eu tô sentindo. O que eu tô sentindo é por aqui, ó. É nessa região, né? Agora que eu venho de girar que faz assim. Eu não sei. Eu? Você é gase. Mãe, eu tô falando pra tu. Não é gase. Eu tô apaixonada, apaixão, apaixão proibida. Não sei o que que eu faço. Eu falo com ela. Eu não sei. Olha, no teu caso, era melhor que fosse gase. Mó vontade de ser bilionário. Eu fico triste por situação que eu crio na minha cabeça. Eu me recuso a envelhecer o ano em que eu não vivi. Meu fetiche é irritar quem eu gosto. Você perde a paciência muito fácil. Como eu vou perder uma coisa que eu não tenho? Iludir não é meu forte. Eu só me apaixoto. Eu não fico nada, eu desmaiei. Toda hora eu fico desmaiando. Não sei o que que tá... Vergonha na cara, Liliana. Voltei, galera. Voltei pra te arrasar. Voltei pra te arrasar, tá entendendo? Voltei pra te arrasar.